Música Caramba, tá fechado aqui, né? Epa, beleza Música 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 E aqui galera, vocês estão mais vindo do canal O vídeo tem que fazer mais um vlog diário, certo? Então, o que acontece? Você tá aqui jogando Minecraft, né? Daí eu dava para o YouTube, desde o vlog Não! É, agora já são que horas são, agora já é meio dia E 13, certo? E Eu acordei às 10, porque hoje é domingo E domingo você acorda cedo, então não pode acordar cedo No domingo, é uma regra, todos os seres humanos Não podem acordar cedo no domingo, porque se não Acabou a regra e aí a pessoa morre Que isso, eu acordei às 10 E eu tava ajeitando aqui um pouco o quarto, certo? Porque tava uma bagunça, ainda tá, né? Você pode olhar essa mesa aqui, né? Mas não precisa olhar, não, não precisa olhar, né? Não precisa olhar, mas enfim, tá uma bagunça Nessa mesa aqui, eu dei uma ajeitada e eu também tava ajeitando Essa mochila aqui com alguns equipamentos Porque eu estou indo agora na casinha do Sr. Batatão A batata mais querida desse Brasil Que pra você que ainda não conhece ele Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu gravei com ele De Roblox, lá no minigame É, e também eu vou deixar o canal dele, tá? Então passem lá no canal dele e se inscrevam Que é muito bom, muito top e é nóis Enfim, eu tô indo lá na casa dele, a gente vai gravar uns vídeos Vai ter um churrasquinho Toperson E já de isso, se você é novo aqui no canal, certo? Já se inscreve nesse botão vermelho aqui embaixo, certo? Porque agora no canal tem vídeo novo, um dia sim, outro não, certo? Então, ative o sininho também E se você gosta de vlogs diários, também já deixa o like aí Porque agora o YouTube tá com um novo mecanismo E se você não deixa o like no vídeo, ele vai entender que você não gostou E aí ele não vai mais mandar o vídeo pros inscritos Então já deixa o like aí, certão? E também vai ter um cardzinho aqui do lado Que vai ter uma pesquisa com a seguinte pergunta Vocês gostam de vlogs diários? Aí vai ter a opção sim e não Aí vocês marcam se vocês gostam ou se não gostam Mas é isso aí, certo? Cliquem aqui no cardzinho aqui do lado E façam a pesquisa Eu não sei se é aqui o card ou se é aqui, todos fazem Mas vai ter a pesquisa e vocês marcam ali Se vocês gostam ou não de vlog diários Bom, mas é isso aí Agora deixa eu pegar na mochila, né? Que não pode esquecer com mochila Bom, é isso aí Vamos lá para a casa da batata mais que dentro desse Brasil Bom, é isso aí Bom, é isso aí Bom, é isso aí Bom, é isso aí Olá Essa é a famosa residência do seu amigo Oi, papatinho Mentira Ele fica agitado Seus pentelhos Seus pentelhos A famosa residência do seu batatão Oi, vou ter que me daria Valeu, porteira É sério, deixa eu achar esse gorila pode Vai, tu grava agora Olha isso Tá gravando o vídeo Ah, olá Se inscreve no meu canal, o seu batatão Uhul Senhor batatão, o meu batatinha Sorria, vocês estão mais vai aí Ah, mãe Onde está, onde está, onde está O estúdio do batatinha Gente, é ao vivo, é ao vivo Então galera, chegamos aqui na casinha da batata mais querida do Brasil Que está toda escura Porque está contra a luz Então peraí Pronto, agora sim a batata mais querida do Brasil Aparece no meu canal aí Olá É pra almoçar já? É pra almoçar Ao vivo? Ao vivo Vai, grava um daily vlog do almoço aí Pessoal, hoje a gente vai almoçar E aí a gente vai comer, né E aí a gente come E nós fazemos a nossa fotossíntese Pronto, vamos almoçar Então galerinha, a gente acabou de almoçar já Um churrasquinho top Olha gente Esse aqui é o canalzinho da batata mais querida desse Brasil Eu quero chegar a 10 mil views pra ganhar dinheiro Eu quero, eu quero a pessoa nas views Bom gente, mas é isso aí A gente já almoçou E agora eu estou aqui ensinando o batata a editar uma coisa aqui Que ele não sabe, né É, não sei Olha, olha que legal Isso aqui vai ser o barulho mais satisfatório com essas mães que eu estou E olha ele quebrando Se liga no estado do quarto do batata É tudo culpa minha Eu entrei aqui Estava tudo arrumadinho Aí é só eu chegar e ficar nessa bagunça Mas tudo bem Olha, o batata ele foi comprar o microfone pra melhorar o áudio dos vídeos dele Beleza Aí olha que ele comprou Ai meu Deus E aí chegou esse sorvetinho ao vivo aqui pra nós E aí a você aí que estava querendo um sorvetinho também Se liga no que eu tenho aqui Chora Tá mal é isso Agora a gente vai gravar aqui um videozinho Que video a gente vai gravar? Não sei Tá mal é isso aí Agora a gente vai gravar E é nóis Tchau, até daqui a pouco Ê Então a gente acabou de gravar já um video pro meu canal E pro do batata a gente não gravou Mas a gente vai gravar A gente vai gravar Em breve E novamente eu pedi pra vocês passarem no canal do batata que faz aqui no card Se inscreve lá É nóis Então a gente acabou de gravar o video aqui pro meu canal A gente contou um pouco da minha história no YouTube Da história dele no YouTube De como a gente se conheceu Enfim E agora a gente está descendo pra fazer alguma coisa lá embaixo Jogar futebol Futebol, sei lá E é isso aí Futebol ou bastante? Tanto faça Tututututu Olha que rampa é leve Gente, bota a sua graça Ao vivo Mais pra cima Tá bom, valeu Quantos meses esse filho? É filho ou filha? 86 86 meses? Tô esperando Acho que ele ainda vai nascer Uma galera velhinha da sua mãe Que me reflux Eu tenho três bolas embaixo da espera O que que tu vai fazer? O que é isso? Vou botar se eu dou a bola lá no meio da árvore, gente Olha as minhas habilidades basquetebolísticas Parapa 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 É o bloco zato deixa eu filmar aqui o desafio do batata que vai fazer a lambreta sei lá qual é o nome disso, acho que é lambreta lambreta, vai uou então galera, a bateria tá acabando, mas o que eu quero dizer é que a gente tá saindo, vai subir lá né, pra voltar pro apartamento do batatinha e é isso aí, eu tenho que fazer tambor pro meu vídeo que vai sair hoje às 7 horas que se você ainda não sabe, agora eu vi de novo todo dia um dia sim, outro não, certo? e vai acabar a bateria, ainda não acabou, isso é um milagre mas é isso, a gente vai subir lá pra fazer as thumbnails olá tudo bem? bom galera, a gente já voltou lá de baixo do prédio lá que a gente tava jogando futebol, né e o negócio é o seguinte, são 5 horas olha ó, 5 horas e eu tenho que postar o vídeo às 7 aí até aí tudo bem, sério, só que eu só que eu ainda tenho que fazer a thumbnail do vídeo então eu tô aqui instalando o photoshop no notebookzinho do batatão e é isso turu, 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 turu rambisquinho seus pentelhos seus pentelhos galera, tô aqui pra gravar mais um vídeo e o vídeo é de vídeo um vídeo bem vídeo bem-vindos a mais um vídeo dá um pro vídeo bem vídeo gente, se o vídeo atrasar é culpa do PC do batatão não é minha culpa, é minha internet que é uma porcaria porcaria eu filmei isso eu filmei isso a batata me ajuda o que é que tu quer? o que é que esse negócio aqui? funciona que não funciona essa bufunfa amor de Deus, olha essa foto que eu tenho aqui vou mostrar só pra batata essa foto aqui eu posso mostrar no vídeo? não, não mostra isso no vídeo mas olha essa foto pai, eu vou mostrar galera, estamos aqui numa missão impossível faltar um minuto pras sete horas e o vídeo tem que sair às sete horas e eu acabei de fazer a thumb aqui, ó tá aqui a thumb, tá? então se você ainda não viu esse vídeo vai tá aqui no card, em algum lugar não sei mas eu tenho que... eu não sei se vai dar tempo cara, tem um minuto não vai dar tempo antes de gravar um vlog agora não vai dar tempo mesmo, né? é... thumb... thumb... salvo aqui imagens, dane-se vai logo, vai logo não, eu estou vendo o seu mato errado pelo amor de Deus não vai dar tempo tem que ter pensamento positivo, né? a gente não vai dar tempo sim vai dar tempo sim ainda não deu sete horas será que eu consigo? será que eu consigo? será que eu não sei? por que eles estavam assistindo BB? não sei, mas... vai batata falta um minuto será que eu consigo? vai! internet do batata colabora ah, deu sete horas calma, mas não deu sete e um então ainda é sete horas vídeos, vídeos eu vou tampar porque vai ter spoiler dos vídeos aqui então tampa aí no caso ainda não carregou, né? tudo bem a gente veio aqui miniatura personalizada ai, faltou fazer as tags bom, mas também não precisa fazer tag nenhuma porque esse vídeo não vai ter como é... é noite será que eu fiz os cards? eu não sei se eu fiz os cards é, mas a primeira coisa é eu postar o vídeo nas sete horas vai rápido acesso rápido meu amigo é um texto vai Jesus 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 público nunca está carregando nunca a gente bom, a gente acabou a gente acabou de gravar um vídeo aqui enfim, a gente acabou de gravar aqui já são sete e quarenta e quatro minha mãe está vindo então esse é o momento triste da despedida tchau quer dizer, não exatamente agora, né? mas acho que eu vou finalizar esse vídeo aqui na casa do Batata mesmo que é assim que se finaliza um vídeo com chave de ouro, né Batatão isso mesmo é, bom, é só isso aí se você gostou desse vlog diário aqui, né? esse vlog com o senhor Batatãozinho já deixa um like aí se gostou se inscreve no canal se for novo ativa o sininho que é vídeo novo um dia sim outro não, passa no canal do senhor Batatão que é muito importante vai lá e se inscreve e é isso aí beijo novo todo também no meio dia uh, yeah ah, me segue no twitter, no instagram e no snapchat, certo? e lembre-se também de responder a pesquisa que vai estar aqui no card e marque-se se vocês querem ou não querem mais vlogs diários aqui no canal porque se bastante pessoas clicarem ali dizendo que querem mais vlogs diários no canal eu faço mais aqui, certo? foi mais isso aí, valeu, falou e tchau tchau, tchau